Mais de 100 mil pessoas participaram esta segunda-feira numa marcha pelo Dia Internacional do Trabalhador na Praça Vermelha de Moscovo, na Rússia. O desfile foi promovido pelos sindicatos do comércio. Envolveu gente de todas as idades e diversas áreas laborais numa celebração onde as cores da bandeira russa dominaram e a música animou a multidão. Um dos momentos de maior simbolismo aconteceu num outro evento promovido pelo Partido Comunista, quando o líder, Gennady Zyuganov, depositou uma coroa de flor junto à estátua de Lenin. O 1º de maio é uma celebração de grande significado entre os russos. Este ano, o desfile promovido pelos sindicatos decorreu sob o lema por um trabalho, um salário e uma vida de centas. No total terá tido a participação por toda a Rússia de cerca de 2 milhões e meio de pessoas.